De volta com o Papo de Juventude, falando sobre o combate às drogas no Rio de Janeiro e sobre a internação compulsória de jovens. Deputado, o senhor citava aqui no intervalo a questão do trabalho do secretário também na ordem pública. Verdade, secretário. Esse foi um trabalho que lhe marcou muito. A gente acompanhou a questão da implementação do choque de ordem e eu imagino que ele de alguma forma tenha influenciado nessa nova missão que você agora exerce na prefeitura do Rio. Tem essa relação? Tem. Tem porque o primeiro contato que eu tive com a Cracolândia dessa, no Jacarezinho, foi numa ação do choque de ordem, na época da ordem pública, em que nós derrubamos uma série de construções irregulares embaixo da linha do outro do metrô, que serviam justamente para a prostituição infantil juvenil, para que essas crianças, depois de viciadas, pudessem manter o seu vício. Então aquilo ali me chocou muito ver menina grávida dormindo no meio do lixo, crianças de 11, 12 anos de idade sendo abusadas sexualmente para poder comprar droga. Aquilo ali foi o meu primeiro contato e quando eu tive a oportunidade que o prefeito Eduardo Paz me deu de assumir essa área social para tratar desse assunto também, foi algo que me fascinou muito, porque realmente é uma coisa que a gente não pode, quem é pai, quem é mãe, não pode ver uma situação daquela e não ficar chocado, porque a primeira coisa que vem à sua cabeça é o seguinte, poxa, podia ser meu filho que, meu filho podia estar aqui e não está, graças a Deus. Então eu acho que é uma responsabilidade que todos nós temos e que tem oportunidade um pouquinho mais, como no meu caso, de assumir uma responsabilidade ainda maior, não pode se furtar assumi-lo. Bom, vamos ver a nossa plateia, quem quer perguntar agora? Meu nome é Herminho, sou da Juventude de Queimados. Eu gostaria de saber se o Estado vai avançar com essa campanha de prevenção nos municípios, especialmente na Baixada Fluminense. Olha, eu acho que é um caso que o nosso deputado Rafael Puccini pode responder. Olha, secretário, eu tenho a expectativa, o Rodrigo, apesar de deputado federal, hoje está a serviço da Prefeitura do Rio, mas eu vivo uma expectativa muito grande, a gente vê esse problema na Baixada Fluminense e em outros municípios, que outras prefeituras também busquem o caminho que o secretário Rodrigo Bettlin buscou aqui no Rio. Para que a gente veja esse enfrentamento, para que a gente veja, de fato, isso como uma preocupação geral. Em outros programas nós já falamos sobre esse tema com especialistas, com pessoas que convivem com essa problemática e todos foram únicos num comentário. Se não for um compromisso da sociedade, se não for um compromisso de todos nós, dificilmente nós iremos superar e avançar na questão do combate às drogas. Então, me somando à resposta do secretário, que eu tenho certeza que fará um esforço para sensibilizar os demais secretários de outros municípios, eu espero muito que o Rio de Janeiro tome essa como uma briga de todos nós. Bom, mais alguma pergunta? Vamos lá, você no intervalo disse que tinha uma pergunta. Se tem algum projeto de, quando o adulto é internado, algum projeto de conciliar ele com algum trabalho, indicação, alguma coisa do tipo, algum curso técnico, para ele que sai dali e já é encaminhado para a reinceição social? Seu nome? Yuri, perdão. Isso nós estamos montando de forma mais orgânica agora lá em Paciência. Nós assumimos uma unidade do SESI Senai, é um espaço muito bom, tem ginásio, tem piscina, tem uma série de coisas. Nós vamos fazer lá a primeira unidade de reinserção social para adultos. E ali você vai ter, desde o tratamento de droga, que você vai ter lá a saúde com o CAPES-AD, que é uma unidade especializada em tratamento de álcool e drogas, até a Secretaria de Trabalho, tirando carteira de trabalho e fazendo curso profissionalizante, a Secretaria de Esporte fazendo atividade esportiva com esses adultos, e a Secretaria de Educação fazendo alfabetização. que muitas dessas pessoas que estão na rua são analfabetos ou semi-analfabetos. Então, para você ter uma oportunidade na vida, o mínimo que você tem que saber é ler e escrever. Então, nós estamos montando essa unidade hoje em Paciência, devemos estar inaugurando o mês que vem. Isso aí já será um grande avanço para a gente poder dar essa porta de saída, essa oportunidade que é fundamental para a pessoa que está usando droga também. Porque, no fundo, a pessoa que está usando droga, para ela largar a droga, ela tem que viver uma nova expectativa de vida. E essa expectativa passa por uma profissão, para a pessoa poder se sustentar, poder, enfim, sustentar a sua família quando ainda estiver. É fundamental isso, a sua pergunta é muito importante para que a gente possa esclarecer isso. Secretário, eu sei que são poucos meses ainda nesse trabalho e falar em números, muitas das vezes, demonstra uma imagem que não é o resultado que nós estamos tendo no dia a dia, que nós estamos presenciando e acompanhando porque a imprensa tem dado muita ênfase no trabalho que você tem feito. Mas nós temos o quantitativo, nós podemos falar esses números? Quantos jovens já foram buscados na rua para esse trabalho de recuperação? Nós tivemos, desde março, quando nós começamos essas ações, nós tivemos aproximadamente 1.200 pessoas que foram acolhidas nessas cracolândias. 1.200 acolhimentos. Quer dizer, por que eu estou falando acolhimentos? Porque muitos acolhimentos são feitos da mesma pessoa. Você tem muitas figurinhas repetidas. Nós temos hoje 85 crianças abrigadas nesse sistema compulsório, sendo tratadas e cuidadas. Tanto pela saúde, quanto pela assistência. Nós tivemos, até o início do nosso programa de abrigamento compulsório, dia 30 de maio, nós tivemos 200 acolhimentos de crianças e adolescentes em cracolândias. É um número que nós estamos falando, um número alto. E, lamentavelmente, esses 200 acolhimentos se traduzem em aproximadamente 70, 80 crianças. Porque muitos, a gente acolhia, eles, na semana seguinte, quando nós voltávamos àquela cracolândia, eles estavam no mesmo lugar. Então, por isso que nós introduzimos, com o apoio do Ministério Público e da Justiça, esse abrigamento compulsório. Bom, gente, o nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a nossa plateia. Secretário, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez. Eu agradeço, Potira. Agradeço o meu amigo, o secretário Rodrigo Bettlin. Agradeço a plateia. Esse é um tema, Rodrigo, que sempre a gente espera trazer no Papo de Juventude, para que quem nos assiste tenha mais informações e possa colaborar, para que o Rio de Janeiro avance nesse sentido e possa se livrar o quanto antes desse problema tão grave. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Você pode acessar o blog do Papo de Juventude, para mandar opiniões também, e pode rever o programa no site da TV Alerje, www.tvalerje.tv. Até o próximo Papo de Juventude. Tchau.